Quarto, o reino vem para estabelecer relações e intimidade, não dogmas, não ritualismo. O reino é intimidade com o rei. E essa intimidade, ela é extraordinária. Mas eu dou o quinto ponto e quero apresentar algo aqui. Veio para também governar, dar-te a ti poder de governo para que governe sobre o visível. Porém, desde uma plataforma invisível. Isto que é tangível é real. O dinheiro que eu ponho no bolso é real. Quando eu uso ele, eu vejo, eu toco, eu sinto. As pessoas que eu saúdo, ela é real. Mas isso não quer dizer que o outro não é real. Escutem. Eu estava em Tupã. Ano 74. Ocupado no meu trabalho com a igreja que me correspondia, servi. Numa noite do mês de janeiro, estando eu orando. Senti, Joel, uma mão que me tocou pelas costas. E eu fui levantado daquele lugar. E em fração de segundo, me encontrei em outro lugar. Que era de tarde. E lá tinha seis pessoas num campo aberto. Estavam todos agachados, olhando a terra e conversando. Quando eu chego, eles se levantam. E olham para mim e dizem. Bem-vindo a Colômbia, irmão José. Eu olhei para eles e acendi com a cabeça. Um deles veio para mim. Os outros cinco, não voltei a vê-los. Ficaram ali. Mas esse se aproximou de mim. Me olhou. O coronel, ele me olhou. Eu olhei para ele, assim como estou olhando para o Senhor. Ele era real, assim como o Senhor é real. Ele pôs a mão nos meus ombros. E ele falou. Aqui, ele, Deus, tem uma obra grande para você. Venha, eu vou mostrar. E me levou, tomando pelo meu ombro, abraçado. E caminhamos como os trezentos metros. E quando chegamos aos trezentos metros, vale. E uma cidade lá embaixo. E ele olhou para a cidade, olhou para mim e disse. Aqui, fará uma obra grande. E terá repercussão mundial. Logo, ele disse. Me acompanhe. E eu fui com ele. E ele, andando por todo o norte da cidade. Foi até uma casa. Como a casa fosse dele. Entrou na casa. Foi para a sala de jantar. A mesa estava preparada. Se sentou com as suas costas para a parede. Me fez sentar frente a ele. Assim como eu estou de frente com o Senhor. Uma mocinha veio e serviu a mesa. Café com leite, pão, queijo e manteiga. Ele orou e logo disse. Comamos. E eu comi com ele o pão, o queijo e o café com leite. A moça voltou. E quando ela se aproxima de mim, na minha frente. Nas costas daquela pessoa. Se abriu um pergaminho. Grande. E dizia. Oh Deus. Jovei visto na terra feliz. E eu me fico olhando. Ela olha para mim e sorri. E pergunta. Entende? Eu digo. Não tudo. Então ela fala em português. Oh Deus. Eu vi uma terra feliz. Colômbia. E eu me desperto. Já não estou na casa. Já não tem aquela pessoa diante de mim. Já não estou com a mesa. Estou de joelho. E eu pergunto. Eu dormi enquanto orava. E estou sonhando. Eu estou sonhando com as missões. Colômbia. Porém. Quando eu faço essa gesticulação. Eu sinto pedaço de pão na minha boca. Eu tenho pedaço de queijo na minha boca. E eu digo. Isso não pode ser. Isso não é. E eu volto a ver. Eu digo. Mas eu lavei a minha boca. Eu escovei os meus dentes. Eu não tenho pedaço de pão na boca. Então eu ouvi uma voz no quarto. Você creu no de Felipe? E eu busco quem fala comigo. E vejo como uma tela. Assim. Passando diante de mim. O Felipe. Me batizando o enuco. E logo sendo levantado pelo espírito. E levado de Gaza a Azoto. Então eu respondi para aquela voz. Sim, creio. E a voz respondeu. Eu sou o mesmo. Se é real as coisas materiais. Também são reais aquelas imateriais. Aos olhos. Ao papar... Ao papar... Parpala. Também são reais. E a nossa plataforma de governo. Não é desde aqui. É desde o invisível. O invisível te sustenta. Eu estou dizendo. O invisível te sustenta. A tua plataforma. Não é. As coisas visíveis. São as coisas invisíveis. Deixa eu dizer para você. A sua plataforma. Não é as coisas visíveis. São as coisas invisíveis. Escutem. Escutem. Eu vou para a Colômbia. Mas o que você vai fazer na Colômbia? Eu vou fazer uma obra que Deus quer que eu faça. Nós estávamos naquele período especial. Nós estávamos naquele período especial. Ditadura. Regulação total. As igrejas não podiam dar nem um dólar para um missionário. Se lembra disso? Se lembra disso? Eu não pude comprar nem a passagem. Doutora. Para ir de avião. Eu viajei com a família. Por terra. Corteia. Corteia o Amazônia. É a convicção daquilo que você não vê. É a convicção daquilo que você não vê. Atravessei a selva com a minha esposa e com meus filhos. Os milagres mais extraordinários. Eu vi. Eu vivi. Não é que me contaram. Eu vivi. Eu vivi. Manaus. Quantos conhecem a Manaus? Sem recurso. Me apresentei ao pastor da igreja. Pastor Alcivides Vasconcelo. E ele falou. Meu filho. Nós não temos muito o que oferecer para você. Temos aqui. No porão. Um quartinho. Vocês são cinco. Se vocês podem se acomodar aí. Tá bom. Me arrumaram. Me arrumaram umas colchonetas. Eu me acomodei ali. Fui buscar a maneira de ir de Manaus. A Tabatinga. Por. Rio. Barco. Me negaram. Me negaram a maneira de viajar. Disseram. Não pode o senhor viajar com família. É uma viagem pesada. Dezoito dias. Mulher dentro desse barco. Criança dentro desse barco. Impossível. Não vendo a passagem. O senhor não pode viajar. Não tem outra forma. Tinha que pagar a passagem de avião. E eu não tinha. Então voltei para o quartinho. Vim pelo caminho. Chorando. Mas logo me lembrava. Mas se eu passei. De São Paulo. A Mato Grosso. Cuiabá. De Cuiabá a Porto Velho. E se logo passei. O Rio. E outro Rio. Outro Rio. Outro Rio. E logo cheguei até Manaus. Por que eu não chego até Tabatinga? O Deus que me trouxe até aqui. Me levará até lá. Ele me vai levar. Então cheguei. No quarto. Minha esposa me olhou e falou. Ela me chama de negro. Negro. O que foi que aconteceu? E eu chamo ela também de negra. Digo negra. Não tem forma de ir para Tabatinga. Não nos vende a passagem no barco. Temos que ficar mais tempo aqui. A fronteira da Colômbia está muito longe. Então ficando ali no quarto. Começou a chegar gente. E eu pensei que ia haver culto. E perguntei. Há culto esta noite? Disseram não. O coral vai ensaiar. Eu voltei para o quarto. Falei para ela. O coral vai ensaiar. E ficando ali. Descansando um pouco. Logo ouvimos a voz do coral. O mestre do coral dava o tom das vozes. E logo cantou. Era o primeiro hino. Vivo por fé no meu salvador. Não temerei. É fiel meu Senhor. Então ela me olhou. E estendeu a mão. E tomou a minha mão. E falou. Negro. O hino é para nós. E os dois de joelho nos ajoelhamos. Enquanto o coral cantava. A nossa plataforma. Não é as coisas visíveis. São as invisíveis. Então eu posso chegar em Itabatinga. Eu posso chegar na Colômbia. Mesmo que não me venha a passagem. Mesmo que não tenha o barco. Eu vou para a Colômbia. Você vive por fé. Una sua voz comigo. Vivo por fé no meu salvador. Não temerei. Não temerei. É fiel meu Senhor. Em toda dor. Nunca me deixará. Eu vivo por fé. Ele me guardará. Eu vivo por fé. Amém Escutem Diga comigo Eu sou parte Do reino Para governar Sobre as coisas visíveis Desde a plataforma Do invisível O dia seguinte O dia seguinte Amanheceu o dia E alguém gritou lá no portão Da igreja Se lembra que a igreja no lado esquerdo tem um portão Tinha né Alguém gritou lá Eu disse O missionário O missionário E eu ouvi Eu disse para a minha esposa Alguém chama pelo missionário Será que é outro? Então eu saí E falei com ele lá no lado Ele disse O senhor é o missionário? Eu disse sim O senhor que vai para a Colômbia? Eu disse sim Por favor Então eu fui lá no portão Porque ele tem que ver com militares agora Então eu cheguei lá no portão Era um soldado da aeronáutica Me olhou e falou O capitão da aeronáutica Lá no aeroporto Está pedindo para o senhor ir lá E vai urgente Que ele tem uma informação para o senhor Então eu fui Chego lá Ele me atende Me põe assentado E disse O senhor é que vai para a Colômbia? Eu digo sim E se olhar um avião saindo de Brasília Hoje Vai dormir aqui Amanhã sai para a fronteira Levando uns soldados Quantos são vocês? Nós somos cinco O senhor pode dar o nome deles O nome dos meus filhos Da minha esposa e o meu E ele fez cinco ordens Se amanhã O senhor esteja aqui Às seis horas da manhã Para embarcar Você sabia que Deus Ele tem avião Ele tem avião Ele tem soldados Ele tem agentes especiais Para te atender na hora certa Esta noite eu venho Como profeta de Deus Para dizer Você é parte do reino de Deus E a sua plataforma É governar Desde o invisível As coisas que são visíveis Amém Hoje Hoje faz 35 anos 36 do tempo da visão 35 na Colômbia Tudo que foi visto do invisível Você vai materializando Tudo Agora eu pergunto Agora eu pergunto Aonde está Aquele cidadão Que me atendeu Aquela tarde Se eu voltar Vê-lo em qualquer lugar Eu o conheço Se eu voltar Ver aquela moça Que serviu a mesa Eu a conheço Eu a conheço Esses seres Não estavam aqui Em corpo Como qualquer outro Até a hora Que precisou Deus Fazê-los Para que eu ouvisse Falasse com eles E eles falassem Comigo Olha, espere Espere Estou em Bogotá As portas se fechou Para me avisa Não tenho direito A visa A imigração falou O governo da Colômbia Não tem interesse Em religioso No país Assim que o senhor Só tem o direito De ficar aqui A visa de turismo Que o senhor tem Terminando O senhor Deve sair do país Eu falei Mas qual é a outra Possibilidade Eu quero fazer A minha aplicação Então ela falou Eu dou Uma aplicação O senhor preencher Mas não há garantia Nenhuma Porém Ali eu enchi Preenchi E entreguei Ele olhou para mim E falou O senhor se lembra Terminando a sua visa Não tendo O visto De residência Ou de transeunte O senhor tem que sair Do país E eu fiquei Fiquei Numa angústia Porque essa é a nossa Parte humana Se angústia Fui para a casa Onde estávamos hospedados Orei Desde a uma hora Da tarde Até a meia noite A minha esposa Atendeu os filhos Logo veio Se ajoelhou comigo Orou o tempo Que pode Depois levantou Atendeu os filhos De novo Fez eles dormir E ficamos orando Ela se levantou Da oração E seguiu O seu descanso E eu continuei orando Não suportei mais E não suportando mais Me levantei Dizendo para Deus Senhor Se eu me equivoquei Até aqui Perdoa-me Mas não permita Que eu volte Para o Brasil Para ser uma vergonha Missionária Eu quero Que tu Me sustente Até o fim De repente Me levanto Me deito E fração de minutos A porta do quarto Se abriu E entrou Uma pessoa alta E veio direto Na minha cama No quarto Estávamos Os cinco E ele se aproximou Da cama Se sentou Ao borde da cama E pôs a mão Sobre o meu peito E falou José Não temas Eu estou contigo Eu olhei para ele Seu rosto Sorriu para mim E falou Descanse Amanhã Você vai para Cúcuta Cúcuta O nome Cúcuta Não me deu concílio Ou a convenção Da Colômbia O nome Foi dado Naquela noite Cúcuta E ali Começarais A minha obra Todas as coisas Estão preparadas Eu olhei para ele E desapareceu E eu gritei Jesus A minha esposa Se levanta Disse o que foi Eu digo Jesus Quem? Eu disse Jesus Quem? Eu disse Jesus Ela disse Como? Eu digo Olha Orei Me levantei Me deitei E entrou uma pessoa aqui Sentou comigo na cama Pôs a mão sobre o meu peito Falou comigo E me deu o nome da cidade É Jesus É Jesus Nós levantamos os dois Oramos de novo Agradecendo a Deus E o dia seguinte Nós preparamos para ir para Cúcuta Mas eu quero dizer Aquela noite O peso A preocupação desapareceu Eu amanheci o dia Como que se nunca tivesse passado Nenhuma luta Nenhuma necessidade Fui para o escritório Das Assembleias de Deus Me apresentei Falei com eles Vou para Cúcuta Como eu digo Vou para Cúcuta Quem mandou você para Cúcuta? Ontem à noite Jesus veio ao quarto Para falar E me deu o nome da cidade Ele está presente Esta noite aqui Eu estou dizendo Que Ele está presente Esta noite aqui Eu volto a dizer Ele está presente Nesta noite aqui Sinta Ele na sua vida Ele é tão real Como qualquer Outra Coisa que esteja Ao seu lado Desculpem Olhei o relógio Me preocupei Pastor Não posso terminar Nesse que é o primeiro componente Do espiritual Dê-me cinco minutos O componente ético O componente Social Você quer fazer nota disso? O que se refere O componente social? O ético Como princípio Básico da vida Dois A ordem E a limpeza Na vida Na família Na cidade No país A integridade Aquilo que faz De você e eu Uma só pessoa Não há duas identidades Uma na igreja Outra na rua Outra na casa E outra no trabalho É uma Quatro Pontuidade Ser pontual Em tudo que você Proponha fazer Pontual Quinto Responsabilidade Algo que não se Transfere Algo que não se transfere Para ninguém Pertence a cada pessoa E não podemos transferir A outro Sexto Desejo de superação Crer Que a vida Ela vai em progresso Que você Pode prosperar Que você pode melhorar Que sempre Há um grau mais alto Para você Sétimo Respeito As leis E aos reglamentos Oitavo Respeito Pelos direitos Dos demais Noveno O nove Amor ao trabalho Trabalho não é Maldição Trabalho não é Castigo Trabalho é Oportunidade De Poder usar Os dons Os talentos As habilidades Que nós temos Três coisas Precisa o ser humano Saber Território E provisão Essas três coisas Deus Também nos dá Décimo Cultura financeira Em um grau Superior Quando o pastor Sizino fala De missões Fala de economia A igreja Não pode fazer missões Com centavos A igreja Não pode fazer missões Com poucas finanças Porém Não pode o crente Membro do reino De Deus Dar mais A menos que Tome a cultura Do reino de Deus E a incorpore Na sua vida E tenha uma atitude De progresso Na sua vida Hoje eu venho Para dizer a você Eu venho Para abrir uma porta Ao seu favor Aonde A bênção Da maior Abastança Tocará A tua vida Para que nunca mais Você seja Igual Ameaças Aos fundamentos O que é que está ameaçando Aos fundamentos Primeiro O materialismo Que é materialismo Aquilo que faz Que o indivíduo Tenha certo reconhecimento Social Pelo único Feito De ganhar mais dinheiro Ou ter bens Materiais Segunda ameaça Ao fundamento Hedonismo Passa bem A custa Do que seja Esse é o novo Código de comportamento Que aponta A morte Dos ideais O hedonismo É viver Em busca Do prazer Ninguém Quer perder Um minuto De prazer E paga O que seja Para viver Permissividade Outro inimigo Do fundamento Relativismo Outro inimigo Do fundamento Consumismo Outro inimigo Do fundamento A pergunta é Esta ameaça Que está Todos os dias Tocando os fundamentos Está tocando Hoje A sociedade Da família Toca Na escola Toca 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 Nas câmaras De vereadores Toca Nas câmaras De deputados Toca No congresso Da república Com os senadores Toca Nos governantes Das cidades Dos estados E da nação Apresentei Cinco ameaças Aos fundamentos Materialismo Hedonismo Permissividade Relativismo Consumismo A pergunta Então é Se os fundamentos São ameaçados Que pode fazer O justo Eu tenho Uma resposta Lamento A hora Mas se você Pode me Suportar Um minuto Mais Primeiro O justo Aquele Que é parte Do reino De Deus Deve manter-se Como parte Do fundamento Dando testemunho Com a sua Própria Vida A sua vida A sua vida É uma luz Na sua casa No seu trabalho No seu negócio No seu Na sua empresa Em qualquer lugar Que você estiver Você é uma luz Com os princípios Espirituais Com a bandeira Do espiritual Levantada Também com a bandeira Do social Levantada O membro do reino Não é um materialista O membro do reino Não vive Para os prazeres Terrenais O membro do reino Não busca Ter uma vida Sem controle Um membro do reino Não quer o relativismo Um membro do reino Não entra no hedonismo Não entra No consumismo Exagerado Um membro do reino Tem uma mente Governada Pelo Espírito De Deus Que outra coisa Tem que fazer Para defender Os fundamentos Exortar Permita-me E com respeito Que merece Nós os pastores Nós os obreiros Essa plataforma enorme De homem de Deus E mulher de Deus Exortar Com respeito Aos que governam As nossas nações Exortar Exortar Ao arrependimento Pastor Exortar Aos legisladores Não importa Se é Câmara Se é Senado Exortar Aos que Impartem justiça Juízes Magistrados E outros Exortar Aqueles que São Executivo Da lei Aqueles que Faz justiça Com ela Exortar Dizer a eles Escutem bem Que eles são Responsáveis Diante de Deus Eles São responsáveis Diante de Deus Quando aprovam E creiam Leis Baseada No materialismo Baseada No hedonismo Baseada Na permissividade Baseada No relativismo Baseada No consumismo Desde o presidente De uma república Até o O servidor Pequeno Que tenha que ver Com leis São responsáveis Diante de Deus Quando os nossos Governantes Nossos legisladores Nossos juízes Magistrados Está correta a expressão? Fazem isso? Eles estão Impotecando a nação Moralmente Eles estão Comprometendo a nação Quando as leis Saem Para aprovar o aborto Casamento Do mesmo sexo Quando aprovam Que estes Ao mesmo tempo Possam Esperem Por favor Quando aprovam Que eles também Podem adotar Criança Para educá-los Quando eles Aprova Os vícios E deixa Que todo mundo Sinta Que está fazendo As coisas Legalmente Já não é O problema De um pecador Já não é O problema De uma família Pecadora É uma nação Que está Legalizando O pecado Pelo tanto A nação Toda Se faz responsável Por isso O apóstolo Pedro falou Importa A nós Obedecer A Deus Mais que os homens E eu quero dizer Para os senhores Está chegando A hora Em que a igreja Será posta A prova No Brasil Venho como profeta Será posta A prova E a igreja Saberá dizer Obedeço a Deus Por em cima Das leis Dos homens Ou sirvo aos homens E rejeito A lei dos céus A lei do reino Que eu pertenço A igreja Tem que tomar Essa decisão Agora Consequências Se nós não fizermos Isaías Isaías capítulo 5 Ouça-me por favor Sinto Sinto a responsabilidade De Deus Escute o que diz Isaías Verso 11 Ai Dos que se levantam Cedo de manhã Para correr Atrás da bebida Que continuamente Se embriaga Até a noite Veja que palavra Tão forte Verso 8 Ai Dos que se juntam Dos que a juntam Casa A casa E reúne Herdade E a herdade Até que não haja Mais lugar Quer dizer Toma os bens Do próximo Tchau 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 Tchau